Lavadora Brastemp Babymond é o BLK 24kg de 1992, ela lava 4kg reais, ela é uma excelente lavadora e é uma das principais da minha lavanderia. Hoje ela vai estar lavando uma carga de roupas do dia a dia, composta por camisas, camisitas e shorts sintéticos. Essa carga tem bastante roupa, no final do vídeo, na hora que eu tirar para jogar na secadora eu conto, e no título do vídeo eu deixo quantas peças de roupas ela lavou. Eu coloquei o agitador Dual Action da BWQ24B nela, que tem um Dual verdinho, que é bem bonitinho, e vamos ver como que a Baby se comporta de Dual, tipo assim, lotada. Vamos lá? Bom, aqui já deixei nível alto e vou colocar aqui no programa completo. Começou então a entrada de água. Eu vou pegar os insumos para abastecer a máquina e já volto. Então pessoal, para lavar essa carga, vou estar utilizando o sabão líquido americano Tide HE, de baixa espuma e alta eficiência, o original da garrafa laranjada, e o amaciente IP concentrado Blue. Esse Tide eu comprei um combo, com duas unidades, por R$ 250,00. Cada garrafa saiu então R$ 125,00, mas é a garrafa grande de 4 litros, 4 litros e 80 ml. Tem a garrafa pequena de 1.6 litros. Aquela, tipo assim, essa garrafa já não está achando mais, eu praticamente comprei os últimos que tinha. E só tem da garrafa pequena, eles estão pedindo o preço que eles querem na garrafa pequena, R$ 180,00, R$ 200,00, aí não compensa. Compensa levar o grande por até R$ 150,00, mas que isso é muito caro, não compensa. Hoje eu vou estar utilizando a última dosagem do Tide, a última tampa da primeira garrafa. Eu tenho duas garrafas de Tide, eu estou acabando com a primeira agora. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023, eu comprei o Tide, era 8 de agosto de 2022. Está acabando a primeira garrafa agora. Então vamos lá, vou pegar aqui e jogar com o sabão. Enxaguar essa tampa. Eu já enxaguei a garrafa dele umas 480 mil vezes. E vai ter que vir mais água. Então a gente vai fazer um reajuste. Agora então ela começou a lavar. Vamos acompanhar esse volúver que está uma delícia. Gente, esse dual é o dual baixo, dual tradicional das Brastemp BWQ. Não é o dual alto, por exemplo, da Brastemp que tira manchas 9 kg. Por que que está essa impressão que ele é alto? Porque a Baby é uma máquina minúscula, a Baby é uma máquina pequenininha. Então dá a impressão que ele é alto, mas ele não é alto, ele é baixo. Se fosse o alto, então estava saindo já para fora da máquina dual. É isso aí. Vamos acompanhar essa lavagem de alta eficiência com a Baby, com o dual e o sabão Tide. Vamos lá. Só essa camisa aqui que aconteceu aqui. Deixa eu dar uma investigada. Eu acho que agora está bom. E aí Vamos lá. Gente, não tá dando impressão, ó, porque tem espaço aqui na água, mas a baby ela tá bem cheia, viu? Mas tá super de boa, tá revirando a carga, tá dando conta. Agora então ela vai executar um molho de 20 minutos. Vamos lá. 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 É muito bom. Vamos lá. 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 Gente, a baby da calça, cheia de roupa até com o Tide. Isso é a falta. Vamos lá. 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 Vamos lá.